Antes de qualquer coisa, eu acho importante deixar avisado que esse vídeo aqui parte da premissa de que você já assistiu Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, então ele vai conter spoilers. Embora eu acredite que se você leu o título e mesmo assim clicou no vídeo, já deve estar ciente disso. Enfim, pois é, o Homem-Aranha de Tom Holland vai ganhar uma nova trilogia no universo cinematográfico Marvel, cobrindo a fase de Peter Parker na faculdade, um dos períodos mais criativos do personagem nos quadrinhos, quando contava com o roteiro de Stan Lee e Arte de John Romita. Sendo assim, essa é uma trilogia com muito potencial e todos estamos empolgados para ver o que vem por aí. Dessa vez, o vídeo é um pouco diferente. Eu separei alguns pontos que eu quero muito ver nos próximos filmes e, bom, eu acho que vocês também. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga lá no Twitter, tanto a conta do Ouvício quanto a minha conta pessoal a Murilo Verso estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Provavelmente, a Marvel não vai trazer versões UCM de vilões como Duende Verde, Dr. Octopus ou qualquer um dos outros que já apareceram. Sendo assim, fica cada vez mais difícil pensar em inimigos para o Homem-Aranha em sua próxima trilogia. Mas claro, existem algumas apostas interessantes. Resta saber em que universo se passarão os filmes de vilões que a Sony vem fazendo, como Morbius, que parece uma grande bagunça. Além disso, Aaron Taylor-Johnson foi escalado para interpretar Kraven em um filme solo, atualmente em desenvolvimento. Mas levando em consideração que, assim como o Venom do Tom Hardy, seus vilões estarão em um universo diferente, uma aposta mais segura seria o Escorpião. Mac Gargan já apareceu em Homem-Aranha de Volta ao Lar, interpretado por My Commando, e tem negócios inacabados a tratar com o Homem-Aranha. Uma outra aposta, essa menos segura, seria o Duende Macabro. Quando Norman Osborn voltou para o seu universo, é bastante provável que seus aparatos, como bombas e planador, tenham ficado para trás. Seria interessante ter o Duende Macabro como esse vilão misterioso, que não saberíamos a identidade até o final do filme, e que deixaria Peter com medo de ser o Osborn de seu mundo. E é claro, temos o Venom, mas esse é mais complicado e eu deixei um tópico só para falar sobre ele mais à frente neste vídeo. 3 – Tom Holland Na primeira trilogia do Homem-Aranha de Tom Holland, a Marvel e a Sony preferiram se distanciar do que já havia sido feito com o personagem no cinema. É por isso que temos coadjuvantes muito diferentes, como Michelle Jones no lugar de Mary Jane, e Ned Leeds como o melhor amigo. Porém, isso foi algo que ajudou a gerar um certo distanciamento dos quadrinhos, algo que, aliado às particularidades desse Homem-Aranha, fazia com que muitos dos fãs não conseguissem criar uma conexão com ele e com seu elenco de apoio. Afinal, desde sua estreia nos quadrinhos, o Homem-Aranha sempre teve um elenco de coadjuvantes incrível e talvez agora, com ele na faculdade, seja o momento da Marvel inserir esses personagens mais reconhecíveis. Eu acho pouco provável que a Mary Jane apareça, afinal, a MJ de Zendaya meio que já cumpriu esse papel, servindo quase que como uma variante da personagem. No entanto, talvez seja o momento de vermos personagens como Gwen Stacy e Harry Osborn. Aliás, a Gwen poderia ser o novo interesse amoroso do Peter, mas se a Marvel não quiser repetir casais, bom, talvez seja finalmente a hora de termos uma versão cinematográfica de Felicia Hardy, a gata negra. E sim, eu sei que alguns de vocês vão citar a Felicity Jones lá no espetacular Homem-Aranha 2, mas aquilo ali não conta. 1 – Homem-Aranha Ok, uma das coisas mais legais de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi ver o desenvolvimento de Peter Parker, que finalmente aprendeu o lema, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Peter teve consequências reais em sua vida, que o fizeram encarar as coisas sob outra ótica, incluindo fazer sacrifícios pessoais pelo bem-estar dos outros. Sozinho, morando em um cubículo e costurando o próprio uniforme, essa foi a primeira vez que tivemos um maior reconhecimento do Homem-Aranha na figura de Tom Holland. Mas precisamos de mais disso na próxima trilogia. Vai ser interessante ver Peter precisando se dividir entre faculdade, trabalho e Homem-Aranha, sem qualquer suporte. E inevitavelmente, veremos ele falhando constantemente em equilibrar isso. Com um senso de responsabilidade muito maior após os acontecimentos do último filme, Peter deve colocar seus deveres como Homem-Aranha na frente de tudo, o que deve causar problemas em seus novos relacionamentos interpessoais. 2 – Tom Holland Talvez isso aconteça apenas em um terceiro filme, mas o fato é que precisamos de Miles Morales. Na verdade, precisamos de uma passagem de bastão, afinal, com essa nova trilogia, teremos visto Tom Holland como Homem-Aranha por nove filmes. Isso sem contar que, muito provavelmente, ele também vai aparecer em outras produções. A Marvel já plantou as sementes da existência de Miles Morales dentro do MCU em Homem-Aranha de Volta ao Lar, com o aparecimento de Donald Glover escalado como Aaron Davis, o tio Aaron de Miles. Isso sem mencionar a ligeira referência feita em Sem Volta Pra Casa durante uma interação entre o Electro de Jamie Foxx e o Homem-Aranha de Andrew Garfield, onde Electro diz que deve ter um Homem-Aranha preto por aí. Miles Morales é um personagem que já saltou das páginas para o imaginário popular há algum tempo, estrelando não apenas o vencedor do Oscar Homem-Aranha no Aranha Verso, como também protagonizando um game no PlayStation 5. E se considerarmos que a Marvel está planejando aos poucos a introdução dos Jovens Vingadores no universo cinematográfico Marvel, com personagens como Kate Bishop e Miss Marvel, bom, talvez esteja cada vez mais perto o momento de Miles brilhar em live action. 4 – Demolidor Algo que o Homem-Aranha do UCM incluiu, que nenhuma versão pode fazer antes, foi a influência de outros super-heróis. Vimos o Aranha interagindo não apenas com o Homem de Ferro e o Doutor Estranho em seus filmes solo, mas também lutando ao lado dos Vingadores. Um parceiro comum do Homem-Aranha, que juntou forças com ele várias vezes nos quadrinhos, é o Demolidor. Demolidor, Matt Murdock e Peter Parker até mesmo tem vários inimigos em comum, além de habilidades parecidas no que diz respeito a acrobacias e movimentação pela cidade de Nova York. O detalhe óbvio a destacar em Sem Volta Pra Casa é a curta participação de Charlie Cox reprisando o papel de Matt Murdock, usando os mesmos óculos escuros que vimos na série da Netflix. E sinceramente, essa introdução de Matt ao UCM justamente no filme do Homem-Aranha não pode ser à toa. Realmente acho que veremos o Demolidor e o Homem-Aranha trabalhando juntos em algum momento. 3 – O Rei do Crime Quem também foi inserido recentemente no universo cinematográfico foi Wilson Fisk, o Rei do Crime, novamente interpretado por Vincent Donofrio. O personagem fez sua estreia na série do Gavião Arqueiro, mas ainda não sabemos onde exatamente o veremos mais vezes, além de provavelmente a série da Echo. Mas se fosse fazer uma aposta, eu diria que existe uma grande chance de tê-lo como vilão em um filme da nova trilogia do Homem-Aranha, afinal, ele surgiu nos quadrinhos como inimigo do Cabeça de Teia, muito antes de ser mais conectado ao Demolidor. E se ele fosse a grande ameaça em um segundo filme, trazendo Aranha e Demolidor juntos para derrotá-lo? Várias teorias sugerem que a velha Torre dos Vingadores agora pertence a Fisk, e é de onde ele está delegando uma nova onda de caos das sombras. O enredo de Homem-Aranha de Volta a Lá era associado à venda da Torre Stark, então esse seria um ponto interessante a ser revisitado e que tornaria as coisas bastante pessoais para Peter Parker. 2 – Venom Bom, eu acho que é inevitável que veremos o Venom na nova trilogia, especificamente a versão do universo cinematográfico Marvel, e não a da Sony. Isso fica claro na primeira cena pós-créditos de Sem Volta para Casa, quando o Venom de Tom Hard é enviado de volta ao seu universo, mas deixa para trás um pedacinho do simbionte. Talvez não seja errado presumir que veremos o Homem-Aranha usando o traje negro e enfrentando Venom no primeiro filme da nova trilogia, que embora não tenha qualquer previsão de estreia, suponhamos que chegue aos cinemas em 2023. Esse é o mesmo ano em que o game Marvel's Spider-Man 2 chega para a Playstation 5, trazendo como ameaça, ora vejam só, o Venom. 2 – Venom Resta saber quem seria o hospedeiro do Venom no UCM. Sinceramente, eu acho pouco provável que seja o Ed Brock, não apenas pelo fato da Marvel evitar se repetir com o Homem-Aranha de Tom Holland, mas também para evitar comparações com a versão de Tom Hardy. A minha aposta seria Mac Gargan, o escorpião, que durante um bom tempo foi o Venom nos quadrinhos. Uma versão muito mais instável, cruel, violenta e perigosa do Venom, diga-se de passagem. Talvez Gargan surja primeiro com um traje tecnológico de escorpião, leve uma surra do Homem-Aranha usando o traje negro e mais tarde consiga de alguma forma se apossar do simbiótico. Essa é a minha aposta e a de vocês. 3 – Homem-Aranha Ver três Homens-Aranha juntos foi muito legal e pode ter aberto muitas possibilidades. Hoje em dia, os fãs já estão familiarizados com o termo Aranhaverso, uma popular saga dos quadrinhos do Homem-Aranha de 2015 que inspirou o filme animado Homem-Aranha no Aranhaverso, vencedor do Oscar. E agora que a ideia de multiverso foi apresentada no UCM, inclusive com três Homens-Aranha em ação, acho que esse conceito ainda pode ser revisitado e explorado mais vezes. Eu já falei que a introdução do Miles deve acontecer em algum momento, mas e se tivermos o conceito de Exército-Aranha, que tem se tornado tão constante nos quadrinhos? Personagens que vêm se tornando cada vez mais populares, como a Spider-Gwen, também podem acabar ganhando uma versão live-action, e seria o momento de ver diversos outros Homens-Aranha que os fãs sempre pediram em um filme, como o Homem-Aranha no ar. Além disso, seria uma forma épica de, quem sabe, se despedir de Tom Holland, com uma grande celebração ao Homem-Aranha e com a passagem de bastão para Miles. Bom, galera, é isso, esse é o vídeo de hoje, se você gostou deixa o seu like aí, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram, se inscreva no canal se não for inscrito e clique no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal, todo dia. Nos siga também lá no Twitter, tanto o Twitter do Hugo Vício quanto o meu Twitter pessoal, o arroba Murilo Verso, e não deixem de acessar o nosso site, ovicio.com.br, o melhor local na internet para você ficar por dentro de absolutamente tudo no mundo do entretenimento. Então é isso, vejo vocês numa próxima, valeu!